E gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite, vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos redes de anime, e também se inscreva no canal de games do Moreno Joga, que está aí embaixo na descrição. Combinados? Até lá. Mas vamos lá, gente. Jôjôzinho, peraí, peraí, peraí. Daqui a pouco o Jôjô vira o segundo Boruto, o Moreno vai saber tudo pelos raps? Velho, mas eu não vou assistir Jôjô por agora. Se eu for ver Jôjô, vai ser só lá para 2023. E minha memória é bem, 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 bem ruimzinha. Então não tem por que me preocupar, cara. Não tem por que me preocupar. Eu vou esquecer, daqui a um ano eu vou me esquecer. Bora lá, gente. Música do Orion MC, Made in Heaven, sobre o Henrico Poch, em 1, 2, 3. Tem coisa de One Piece que eu só não esqueço porque o Oda faz questão de relembrar para você de vez em quando nos episódios, tá? É isso. É um exemplo para vocês terem ideia. E aí, Guilherme? Música do Orion MC, Made in Heaven Descendente de um antigo Papa Nos corredores da igreja Só havia a solidão Acorrentado ao meu passado Eu vi o meu pé curado Nos seus olhos Eu pude enxergar a salvação Pera, o Dio era um operador de milagres? Música do Orion MC, Made in Heaven Se ele me escolheu, eu deveria ajudar Música do Orion MC, Made in Heaven Mesmo que das risas do diário queime das suas memórias Eu juro farei com que meu Whitesnake não fias recupere Green Dog Street Sentindo como o padre dentro da prisão Suas memórias e se estende Eu carreguei minhas mãos O florescimento do dentro do antigo Foi o que resultou no sermão Esse é o poder que carrega comigo Tudo para alcançar o paraíso Após o mundo do vira em nós E de seu ser As vidas que tirei é um sacrifício O teste no meu de junto aos seus filhos Da gravidade com o controle Eu sei que não vão me enfrentar Tudo conquistarei Sim Tudo que é bom no fim se paga o preço Essa consequência pro mundo perfeito Não existirá mais dor Rancor, ódio ou compaixão Esse é o pequeno preço Pela sua razão A lua O famoso tipo de personagem Que... Que a paz Mas não importa os meios, né? Não importa quantas pessoas ele matar Não importa quantas vidas ele destruir O que importa é só o ponto final A porra Desse baixo nos últimos segundos Mano, vibrou tudo aqui dentro Sabe, a espuminha A espuminha aqui, ó A espuminha aqui Mano, vibrou foi tudo Vibrou foi tudo aqui a espuminha Meu Deus Esse grave flint Obrigado pelo seu resubir, mano 12 meses fechando o aninho com nós Muitíssimo obrigado mais uma vez, tá Mas velho do céu Agora que eu paro pra pensar A quantidade de personagens Que a gente vê assim Nos animes, né Aquele cara, não só nos animes Mas na ficção como um todo Onde basicamente O... O ser humaninho Ele tem boas motivações Ele quer, tipo, a paz Ou quer justiça Só que... A visão de paz dele A visão de justiça dele É tão deturbada Não importa pra ele Se... E... Tipo, se ele precisa matar alguém Se ele precisa acabar com a vida de alguém Se ele precisa É... Deixar alguma pessoa traumatizada O que importa pra ele O objetivo final E... De uns meses pra cá Eu tô começando a notar A quantidade Gigantesca De personagens Que tem assim No mundo da ficção Eu nunca tinha parado Pra pensar antes Né E o put É mais um Que entra pra essa lista A cara Até entendo o lado dele Mas as... Mas a visão de mundo Dele É perturbada E totalmente inconsistente Do que realmente é necessário Pro mundo Ah... Mas enfim, gente Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Até a próxima E eu fui E eu fui